É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Todo final de semana, usando Lacoste Todo chaveado, porque hoje pode Maloqueiro chique, com doce e gabana Exalo o perfume, que as presença VIP ama Começa no baile, termina na cama Tropa do bigode, deixa estigar das piranhas Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Joga essa xereca, muito louca, Dima Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Joga essa xereca, muito louca, Dima Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Joga essa xereca, muito louca, Dima 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 Me dá minha seda, oi, me dá meu beck Porque hoje eu tô sem estresse Vou pra Marconi, depois vou pra 17 Que hoje eu tô com a mais bandida Mandeleira, paniquete Me dá minha seda, oi, me dá meu beck Porque hoje eu tô sem estresse Vou pra Marconi, depois vou pra 17 Da Mandeleira, paniquete Maluqueiro chique, não se liga a banda Exala o perfume, que as presença vipiando Começa no baile, termina na cama Tropa do bigode, deixa estigar das piranhas Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Joga essa xereca, muito louca, Dima Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Joga essa xereca, muito louca, Dima Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Joga essa xereca, muito louca, Dima Dima e de maconha Joga essa xereca, muito louca, Dima Joga essa xereca, muito louca, Dima Pega essa xereca muito louca de matanha Muito louca de matanha